olá pessoal bem vindos eu sou Dan Robson, hoje vou trazer aqui uma build até um rapaz mandou pra mim, Dan faça a build do seu Hinaros tranquilo aí é o seguinte, acho que já tem quase um ano que eu estou fazendo vídeos no youtube e quem acompanha aí sabe que eu nunca fiz nenhum vídeo sobre builds a build em si, meio pessoal tá, então assim, você pode estar com uma build que você acha legal outra pessoa acha que não acha legal, mas assim, eu só vou testar alguma build eu vou fazer assim, ou eu faço a build testando sobrevivência aqui pelo menos uma hora então aqui no caso vocês podem ver que eu estou em arbitragem, estou solo e aqui os bichos, você pode perceber, vou parar o mouse em cima deles eles estão no level 100 e 54, 100 e... eu estou apanhando aqui, parado olha lá, sem as mãos, olha lá, olha a vida dele, 7.000, 100.000, 6.000, está vendo? olha, praticamente, olha, você até foi comer o mioji aí, né meu querido amigo, meu Gabriel então é o seguinte, então como eu te falei, né, a build, ela vai muito da pessoa, tá? você pode ir com vários canais que publicam bastante tipo de build, né? e alguns fazem no simulacro, assim, meu, simulacro, cara, pra mim, os bichos estão parados lá, leva os 150 não é igual aqui, tá vendo, ó, aqui é uma flor da cena do caramba aqui, ó, arbitragem, bicho imune você vai ter que matar o bichinho aqui, ó, essa aqui, essa desgraça aqui, bichinhos imunes então aqui realmente dá pra você ter uma noção do que é, se a build funciona ou não, tá? deixa eu só, ó, pegar aqui o mais live aqui, suposto e vou sair daqui, continuar uma hora, já estou com 57 minutos então você pode ver que a build é eficaz, tá? o Inaros, eu vou falar um pouquinho sobre as habilidades dele mas basicamente assim, ele tem a 1, que joga tipo uma areia nos bichos tem a 4, que fica assim, ó, tá vendo, mais tanque, né? mas depois eu entro em detalhe, o 3, que fica desse demônio, tem mana aqui fica rodando igual um pião do baú aí, não vejo utilidade então assim, o Inaros é mais um bicho tanque qual a função dele, meu, é você sobreviver e fazer umas, umas, umas sobrevivências altas aí, né? então assim, aqui eu vou completar uma hora os bichos estão level 150 a mais né? pode ver aí, ó, isso aqui, ó eu levo 100 e... ó, os bichos estão parados, ó literalmente, ó, 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 ó ó lá, ó a flor da cera, bicho level 150 batendo, entendeu? tô aqui, ó, agora começou a perder vida, ó 6.000, 7.000, tá vendo? basicamente, ó, tá sozinho ali, ó não tem nada, não tem ninguém comigo vou botar aqui pra você ver, ó, lá tô jogando sozinho, tá vendo? tá, só, ó lá, de novo VDS, ó lá pode ver que tá, eu tô aqui numa, numa missão solo vou matar alguns bichos aqui vou só, pra ter sequência principal aqui pra poder mostrar pra vocês a build, né? eu postei, ó, mas acho que deve ser essência bichos também então, vamos, né, cadê, cadê? tá pro outro lado, ó então, você vê que eu vou mostrar aqui que realmente essa build funciona, tá? você pode fazer alguns testes, algumas alterações mas, pelo menos pra mim isso aqui tá funcionando perfeito eu sempre fui em aqui arbitragem faço muito santuário tá, em breve aí vocês vão ter uma surpresa aí então, eu vou fazer um vídeo aí de quantas relíquias adiante eu tenho né? vamos aqui, eu posso ir pra extração tá, tá e aí, burra um pouquinho sobre a arma sobre o meu, meu cabate também, ó tá, tá por aí rodando não morre, entendeu? ele tá bem, bem como diz lá o amigo meu lá ele é esqueci o que ele falou lá não é troncudo lá tan crudo tan crudo, sei lá vamos, chega lá pra extração cadê a extração, isso aqui eu tô aqui, ó, todo tempo que eu tô esquecendo efebora, eu não guia efebora mas tudo bem pra lá cadê essa extração pra lá aqui, ó vamos lá pra extração depois uma hora né vamos, tchau vamos lá eu já cheguei a ficar com o Inaros e fiquei eu e o meu amigo Elias os bichos estavam a gente ficou duas horas os bichos não levam 400 mas depois deu um nef na arma aí mas dá pra ficar um tempinho aqui legal, entendeu? tá, então aqui, ó vou até a missão tô uma hora aqui beleza aí eu posso mostrar pra você na prova, né tá aqui, ó ó lá tempo de missão tá uma hora e nove segundos aqui isso foi o que a gente ganhou aqui, né isso aqui é bacaninha que é mais raro as escuturas as essenciavitos eu tô mais essenciavitos, né mas é outro 500 eu já fiz um vídeo sobre isso já agora eu vou mostrar pra vocês a build do Inaros Tran crudo beleza vamos lá seguinte vamos lá os mods então vamos para o Inaros aprimorar antes de falar sobre o Inaros ok antes de falar sobre as builds deixa eu mostrar só um pouquinho do que eu acho dele com relação a builds ó a passiva número 1 tá vendo? atinge os inimigos com nuvens de areia amaldiçoadas que os cegas e suga a sua saúde deles meu pode ser útil se você não tiver nenhum nem um grace sabe assim? tá acabando sua vida você joga um lá e recupera a vida tá? mas eu ainda prefiro uma arma aqui da 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 vida por hit beleza segundo tem o poder de prender os inimigos em areias movediças para devorá-los essa habilidade suga a saúde do inimigo e cria um sand shadow aliado te garanto que nessa flor da ser que eu tava ali você nem pensa em fazer isso terceiro transforma-se em um redemoinho de areia que joga os inimigos longe e devora os que ficam presos na areia para pra mim que isso aqui não serve pra bosta nenhuma naquela flor da serra do bicho level 150 só pra empurrar os bichos e você correr essa aqui é a técnica interessante tá vendo? aqui é a 4 que eu uso lá para poder carregue para converter saúde em armadura fortalecida com escaraveiros descarregue para atingir os inimigos com enxame de escaraveiros os inimigos sobreviventes tem saúde drenada e convertida para aliados é mas assim o que eu uso tá? eu só uso a 4 aqui basicamente na build tá? às vezes quando eu lembro né? mas aí eu vou na porrada então vamos lá pra build que é o mais importante que vocês querem ver aí vocês dão uma pausa aqui vou falar um pouquinho assim não precisa falar sobre muito né? pode ver que ela tem muita vida né? então o que eu fiz aqui? tenho 2 grace tá? se você usar as habilidades lá que eu tava lendo ali a 1 a 4 você pode puxar um pouquinho de vida né? se eu tenho a grace mas você pode estar substituindo tá? mas eu uso o grace você viu lá que os bichos batem em mim ali praticamente eu fico imune lá forever a aura eu ponho pra aumentar a minha vida tá vendo? psique aumenta a minha a minha saúde máxima né? que eu tenho ali 7 mil e pouco de vida né? confesso que esse mod tá? eu não sei muito eu não tenho muito o que colocar aqui assim sabe? até tinha esse daqui ó que eu tava testando que é esse aqui ó esse gale kick tá vendo? 100% do dano do corpo a corpo é convertida em dano colosivo né? então assim aqui eu não tenho muita opção não tenho o que colocar assim não tem nada muito de útil assim né? eu teria talvez tá? um pocket drift talvez alcance eu poderia colocar isso aqui pode ser também qual que eu poderia colocar aqui ó não tem muita opção aqui que eu vejo que vai valer a pena se fosse colocar alguma coisa aqui talvez eu colocaria esse aqui que é mais mais interessante pra mim lá tá? porque eu tô colocando aqui tá vendo? o pocket drift tá vendo? eu tô com duas auras aqui tá vendo? aqui eu tenho aqui vamos lá armadura né? porque se eu colocar tirar aqui um pouquinho ó deixa eu tirar um pouquinho pra vocês verem ó o que que seria isso aqui? tá vendo? vou tirar aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo? minha armadura foi 290 caiu pra 290 é armadura física né? a porrada que ele aguenta então ele tá aqui tranquilo porque tá usando isso aqui equilíbrio tá vendo? óbvio de saúde fornece mais 110 de energia óbvio de energia fornece 110 de saúde coloquei também assim não influencia tanto tá? agora aqui vem a parte principal tá vendo? o prime vigor tá? porque isso aqui vai tá combando aqui em cima tá vendo? com esse adaptation essencial pra essa build eu acho tá? um brawl vitality tá vendo aqui? saúde porque ele é todo feito de saúde né? o nosso querido amigo Naros Tranquilo o Gladiator a Aegis né? mais armadura né? aí coloquei esses dois juntos tá vendo ó pra dar um combinho aqui tá vendo ó Gladiator resolve né? pra dar saúde né? basicamente só isso gente esse aqui é o nosso Naros Tranquilo tá eu vou fazer uma breve passagem aqui da minha cachorrinha que não morre né? vamos pegar aquela aqui ó aprimorar essa buildzinha tá? não vou entrar em detalhe aqui pra vocês dão uma pausa né? porque assim como é eu deixei essa o que tá interessante na build aqui é o link de vida tá vendo? o link de vida que é o mais importante pra buildzinha aqui e o charme né? pra dar também a possuir a chance de drop essa aqui que é interessante pra ele ficar invisível também tá? mas aí vocês dão uma pausa no vídeo aí pra vocês entenderem tá com sete forma também e arma eu vou mostrar aqui azau minha azau eu tô testando azau tá? mas eu vou dar uma passagem rápida na minha azau aqui aí quem precisar tô usando a setra também tá? deixa eu mostrar pra vocês aqui tá? nada muito só aqui mesmo que essa aqui tá bacaninha né? mas do resto aí se você quiser entender um pouquinho essa aí é a buildz da setra tá? pode tá jogando com outra buildz também mas o caso aqui é do Naros tá? então eu só vou mostrar rapidinho pra vocês entender uma... eu uso também essa aqui tá? deixa eu ver o que tem interessante nessa build aqui é a radiação tá? essa aqui também é o meu riven vocês depois dão uma pausa também pra entender um pouquinho sobre o que ele faz, tá? não vou entrar em detalhe também sobre isso aqui é só sobre Naros de novo falando e essa aqui é a azau que eu tô testando tá? então essa azau aqui aparentemente ela tá batendo certinho nos bits 150 mais entendeu? então tô aqui o contágio né? pra quem não conhece aqui ó aumenta o meu dano de projétilus né? e o meu corpo o corpo 400% pra ver esse tipo de arcane você encontra lá insetos o Besec porque a arma é duas mãos ela é lenta né? e aí que são os combinhos aqui gente não vou entrar muito em detalhe aqui isso aqui é só pra poder acrescentar um pouquinho mais o vídeo tá? então quem assistiu até aqui no final deixe seu likezinho aí seu comentário mas aí tá nosso nosso Naros tranquilo rapaz ele aguenta porrada esse sim valeu pessoal até a próxima deixa um joinha aí um comentário aí até o próximo vídeo valeu pessoal valeu 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 valeu